eu tô de conclusão dos pontos e a pitch tão bem nossa agora quem tirar a primeira é decisivo em que legal cara tô aqui no boca umas banana ou caiu na água com gelo e eu me dei bem tirando primeiro essa aqui é roubar a banana banana sempre ganha ah velho mamma mia sai daí mano ó a estrela é a turbina cara ganhar aquele lugar de novo torpenda tem que tirar em primeiro lugar a pick não pode tirar essa vai a caramba do bem e oitavo lugar que beleza todo mundo está longe de mim tem que tirar um raio aqui raios filhos da mãe chegando perto de vocês sai daqui de cá tenubi estrela eu já pego e corto o caminho aqui vai o segundo lugar cadê o toge está muito longe como vocês deixam ele ficar lá toge nunca de novo que na primeira corrida aí nós ae toge é pra ti acertei duas vezes e que ele vai ganhar velho eu só pode achar que não é bom 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 ah que usou o raio blouse é filho da mãe o que está em último do leu olá olá nós acertei o toge duas vezes aí acertei a pique a tempo eu vou ficar em primeiro feitoria primeiro lugar é nóis esse jogo ah tô ganhando a pura sorte que esse jogo tá difícil eu achei que não era tão difícil assim não é e eu não tô treinando então isso aqui tá indo na sorte galera mas eu zerei esse jogo há pouco tempo então castelo do browser haha ah esse castelo aqui é tenso eu tô deixando uma boa posição turbina é nóis tá turbina olha isso você tem que se cuidar nesse castelo aqui ó quando eu vi essas pedras sempre vai pro canto esquerdo o mais possível olha cuidado com essas drogas ué que não merece ué que não merece ué que legal 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 a ué que legal o as o o o e o o o A gente convidou aqui para pagar, viu caramba? Nossa, eu só estou acertando todos. Caramba, até o Mario está me passando. Olha o Brawzer virou bom no castelo dele, ele estava só tirando a oitava. Que negócio. Que mamãe minha. Me salvei. O Toic está em segundo? Como isso? Ah, caramba. Estrela, rapidamente. Ah, usaram o raio e eu estou com a Estrela, então não caiga em mim. Toic? Será que eu ganho? Eu precisava tirar uma posição mais alta que o Toic, eu acho. Ah, não, eu tenho que ganhar. Ué, que negócio é esse, só acho que eu não estou na corrida. Ah, estou com medo desses pontos. Eu empatei de novo no segundo episódio consecutivo, eu não acredito, cara. Está muito emocionante esse detonado, para mim, pelo menos. É, isso aí galera, fomos campeão, porque o jogo nos favorece novamente. É que está legal essas corridas não, tirar tudo primeiro, eu gosto de jogos difíceis assim. Apesar que eu não achava que ele era tão difícil não. Mas aí ganhamos, de boa, esse campeonato. E ganhamos a Taça de Ouro. Seu Toic no Bileu, desgrama. Ah, Toic de princesa. A sua Alteza e seu escravo. E eu sou o Foda-Yar de todos. E ganhamos a Taça de Ouro. E ganhamos a Star Cup. E ganhamos a Taça de Ouro. E ganhamos a Star Cup. Boa Aloysio, que é Foda-Yar. Vamos verificar a nossa Taça, lá no Star Cup. Star, Star Cup. Taça de Ouro. E vamos para a Especial Cup. Mas isso é só no próximo episódio, porque eu fico por aqui. E se você gostou, dê um joinha, se inscreva no meu canal. E até o próximo episódio de Mario Kart 64. Falou galera, até a próxima. Tchau.